Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade. Esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação, Fabiola de Paula Sequin. Um dos assuntos que abordaremos será a educação em valores humanos. Levar temas como o amor, o carinho, a justiça, a gentileza para a sala de aula pode dar um resultado positivo no desenvolvimento de cidadãos melhores? Outro tema que trataremos aqui é uma campanha que ganhou as ruas e tem chamado muito a atenção da população. A Conte Até Dez, Paz, Esta é a Atitude. Como protagonistas, os lutadores de MMA, Anderson Silva e Júnior Cigano, os judocas medalhistas olímpicos Leandro Guilheiro e Sara Menezes. Agora a campanha ganhou um novo viés, Conte Até Dez nas Escolas. Doutora Fabiola, seja muito bem-vinda. Agradeço. O que é o Conte Até Dez nas Escolas? Então, o Conte Até Dez nas Escolas é um novo processo, uma nova vertente do Conte Até Dez, Paz, essa é a atitude. O programa veio inicialmente numa estratégia de disseminação da contracultura da paz para combater os altíssimos índices de homicídios que nós temos não só no Brasil, como também no Espírito Santo, nos maiores. E teve como foco atitudes impensadas, verificando-se estatisticamente que 50% desses homicídios são cometidos por motivos banais, fúteis. Uma briga de bar, uma confusão no estádio, uma briga entre vizinhos. Então, nada mais oportuno do que levar essa campanha para dentro das escolas, para atingir o público jovem, que está formando, a gente está formando massa crítica, nós estamos formando jovens que vão estar no mercado de trabalho, que vão transformar a nossa sociedade e também porque são eles as maiores vítimas dos crimes de homicídio no Brasil. E qual tem sido a receptividade dessa campanha, doutora? Muito boa. Eu diria que acima das expectativas, nós inicialmente tínhamos a pretensão, por orientação do CNMP, de implantar nas cidades com índices piores, mais altos de violência. A gente tem aqui no Espírito Santo nove cidades dentre as 100 cidades do país que mais mata jovem, jovem de 15 a 24 anos. Quer dizer, nove cidades aqui no Espírito Santo estão entrando no Brasil? A gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil todo, enfim, a gente tem nove cidades, é um número muito elevado. E causa até espécie que dentre essas nove estão, por exemplo, Viana, que é um município tido ainda, embora esteja na Grande Vitória, como um local mais pacato, mais tranquilo, mais bucólico, mais interior. Então, esse público jovem, ele é o mais importante. E nós levamos, então, com essa pretensão, e a Secretaria Estadual de Educação, através dessa equipe pedagógica, analisou o material e gostou tanto que quis levar para todas as escolas da rede estadual. Lembrando que o Conte até 10 nas escolas tem como público-alvo, nesse primeiro momento, só os alunos do ensino médio, né? Então, nós já estamos produzindo material para atender toda essa demanda, então todas as escolas do Estado vão receber os roteiros de aula, o material da campanha. Nós também estamos em contato com as escolas da rede privada. A receptividade também foi muito boa, nós já temos várias escolas interessadas a entrar nessa luta, nessa campanha, e ela tem tudo para... E como é que funciona na prática, doutora? Como é que essa campanha funciona na prática? Então, o CNMP criou um hot site da campanha, onde tem todo o material que pode ser utilizado. Tem o roteiro de aula, que é o mais importante, que é essa cartilha que a gente está produzindo, na verdade, ela é um roteiro de aula voltado para os professores. Então, o professor vai poder trabalhar a temática da violência, suas consequências, produzir uma discussão crítica dentre os alunos, né? Durante todo o ano letivo, com base nesse roteiro, que tem também a música Para Onde Vai, de Gabriel Pensador, que trata esse tema da morte de um jovem, né? Como isso afeta a família, as pessoas que ele ama, os amigos. E ele vai poder trabalhar durante todo o ano letivo. No final, né, tem um desdobramento, a gente pode, o professor pode levar os alunos para assistir um julgamento no tribunal do júri, pode convidar um promotor, um defensor, um delegado, alguém que trabalhe com isso, para ir até a escola. Tem vários desdobramentos. Tem um game online também nesse hot site, camisetas, né, vão ser produzidas. As camisetas agora mudaram e estão atendendo ao perfil desse público jovem, né? E vai levar dentro dos quatro pilares da educação da Unesco. Não é uma aula expositiva, é uma aula participativa. São ações lúdicas? Sim, são ações pedagógicas que permitem a construção de um projeto que vai evoluindo, né? Não são aulas expositivas, são aulas que levam realmente a reflexão e o aluno é instado a procurar dados para se apropriar do conhecimento sobre essa matéria. E ele não vai trabalhar só a violência no foco do homicídio, né? Também o bullying, a depredação do patrimônio público, todas essas nuances da violência que a gente tem visto acontecer no Brasil hoje. Doutora, a campanha Conte Até 10, ela surgiu aí com esse viés de diminuir a violência gratuito. Essas histórias que acompanhamos aí no dia a dia, de briga de trânsito, né? Que acaba com morte, vizinhos que colocam tudo a perder por causa de um galho que caiu no quintal. E a gente vê também casos de crianças, né? De crianças e adolescentes brigando por conta de ciúmes de namoradinho, por causa de boné de determinada cor. Quer dizer, é possível de alguma forma pensar em resgatar esse tipo de estudante, esse tipo de criança, de adolescente? Sim, a gente vai resgatar esse estudante com ações na escola, mas a gente tem que lembrar que a escola é somente um microsistema do que a sociedade, né? A violência está dentro da escola da mesma forma que ela está na sociedade. É um reflexo. É um reflexo e é ali um microsistema que se forma muito com algumas especificidades, mas muito parecido com o que acontece em extramuros, né? A campanha, ela tem esse viés de disseminar uma construção de paz. Aliado a essa campanha, aqui no Ministério Público, nós temos o projeto de educação e valores humanos, que a gente está fomentando, e outras, todas as práticas de mediação de conflitos, né? Todas as práticas que disseminem uma cultura de paz, de respeito, de tolerância, né? Precisa acontecer dentro da escola, como precisa acontecer na família, como precisa acontecer em todos os espaços, sejam públicos ou privados. E aí, como é que o Ministério Público entra nisso, né? Como é que o Ministério Público atua nesses casos? Os casos de violência e indisciplina escolar, eles podem ou não ser levados ao Ministério Público. O ideal é que a escola tenha mecanismos de mediar esses conflitos e resolvê-los dentro do âmbito, do ambiente escolar, né? Quando acontece o ato, extrapola do mero ato de indisciplina e vira um ato de violência, caracterizado como um ato infracional, né? O ato infracional é o crime, que para o adulto é crime, para o adolescente chama-se ato infracional e as consequências são um pouquinho distintas. E aí, esse ato infracional vai ser tratado dentro do sistema de justiça da infância e juventude, né? Esse adolescente vai estar sujeito a uma representação, uma medida protetiva ou uma medida sócio-educativa, mas dentro do ambiente escolar isso tem que ser tratado no âmbito do regimento interno, né? Porque a gente tem que lembrar que nós precisamos de autoridade sem autoritarismo e respeito com muito amor, né? Certo. Para educar o nosso jovem. Então, o ato de indisciplina ou de violência cometido dentro da escola, o bullying, né? Que é uma das violências que mais cresce no mundo todo, né? Só que no Brasil, atingindo principalmente também as escolas privadas, né? Às vezes até mais do que as públicas, eles precisam ser tratados devidamente. Então, o adolescente, ele tem direito a limites, porque isso é necessário para o desenvolvimento dele. Então, o ato cometido dentro da escola não pode ficar impune. Ao mesmo tempo que a gente tem que aplicar o regimento ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que haver um resultado para essa criança, no caso de medida protetiva, né? Porque a criança não está totalmente isenta de qualquer medida. Ela não pode ser privada da sua liberdade como o adolescente pode, mas ela pode receber uma medida protetiva. E ações positivas dentro da escola, de mediação de conflito, um ambiente de mais respeito, né? De mais tolerância. Vai criar um ambiente propício à diminuição do cometimento desses atos de violência, como a gente tem já dados, né? No caso do Valores do Morte. As escolas estão preparadas para isso, doutora? Olha, eu diria que as escolas, a grande maioria não está preparada. Nós temos hoje uma realidade, uma preocupação, inclusive de nossos pais, né? Me colocando aqui como cidadã, como mãe, de educar o nosso filho somente para o sucesso profissional. Exato. É a educação da desenvolvimento das habilidades cognitivas, né? Do saber simplesmente numérico ali, né? E a educação, ela não visa só isso. Ela visa também o exercício da cidadania. Então, a educação para o exercício da cidadania envolve a educação para a formação de um ser integral, que saiba, não tenha não só habilidades cognitivas, como saiba lidar com as emoções, com as situações de conflito, que busque uma educação também, que o faz uma pessoa feliz, né? Nem sempre é isso que a gente foca, todos, né? Sociedade como um todo. E fruto disso, nós temos tido pessoas ansiosas, deprimidas, agressivas, que não sabem lidar com conflitos, e isso desemboca em violência, né? Em toda essa realidade que a gente tem visto. Quer dizer, as instituições aí, família, escola, elas têm que, de alguma forma, dialogar para que essa criança realmente possa ter uma formação, de fato, né? Uma formação que possa levá-la a um convívio social mais tranquilo. Exatamente. A obrigação do pai, como também da escola, não é apenas passar conteúdo, é também ensinar. Agora, valores não se ensina com aula teórica. Valores só se ensina com o exemplo, com a prática, com a vivência disso, tanto dentro da escola quanto na família. Doutora, agora a implantação desse novo viés da campanha, né? Da Conte Até 10 nas escolas. A senhora disse que existe uma cartilha a ser seguida. Como é que funciona isso, doutora? Então, a cartilha é o roteiro de aula voltado para o professor. O professor, então, é que vai ser o... O professor é o destinatário, é o grande atuador inicial nessa campanha. As secretarias estaduais de educação comprometem-se a encaminhar e a fomentar. E estamos prevendo alguns eventos regionais para poder levar o tema, levar essa discussão, motivar a sociedade, os alunos, os professores a trabalhar essa temática. E os alunos serão os grandes impulsionadores depois disso, dessa campanha. O objetivo não é simplesmente chegar e passar um conteúdo, mas sim criar uma reflexão crítica sobre o tema que seja capaz de ultrapassar os muros da escola, chegar até a família, chegar até a comunidade, moldar ou mexer com esse aluno a ponto de modificar o comportamento dele. Tá certo. Nós estamos conversando com a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Fabiola de Paula Sequim. Eu peço licença à doutora Fabiola e para vocês que estão nos assistindo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o MP com você. Estamos de volta com o MP com você, hoje entrevistando a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Fabiola de Paula Sequim. Antes do intervalo, nós falávamos aí da campanha Conte Até 10 nas escolas. Agora existe uma outra campanha desenvolvida pelo Ministério Público que trata de educação em valores humanos. Doutora Fabiola, o que é exatamente essa educação em valores humanos? Então, se a gente falar de forma genérica, é o que todos têm o dever de fazer, educar também em valores, como pais, escola. O programa de educação em valores com esse nome, Cunhado, ele foi criado na Índia pelo pelo Sete Açaí Baba e por um grupo de educadores que depois criou o material voltado a professores principalmente e ele trabalha com cinco valores humanos universais e desses outros subvalores e visam uma educação integral. Mesma coisa que a gente falava que já está na Constituição, já está no Instituto da Criança e Adolescente que a gente ainda não sabe fazer. Quer dizer, não é uma outra metodologia. Não pode falar nem na família. Não é. Ele traz um como fazer. Ele traz primeiro uma reflexão em cima desses valores universais que são paz, amor, não violência, verdade e ação correta. Esses são os cinco valores. São os cinco valores universais e daí a gente tem vários subvalores. ou seja, valores que são necessários serem aprendidos e vivenciados dentro do ambiente escolar ou dentro da formação, seja na família, na escola, da formação humana, principalmente da criança, desde a infância, por isso a educação em valores humanos, ele atinge também o ensino fundamental, a gente ainda não levou para o ensino médio, mas o ideal é que ele já seja implementado desde a educação infantil e visa formação de caráter, basicamente, formação de cidadãos íntegros, corretos, éticos, amorosos e ele foi desenvolvido com muito sucesso aqui no Espírito Santo, no município de Serra, entre 2009 e 2012. Um pouquinho antes da senhora falar, como é que chegou aqui no Espírito Santo, doutora? Da onde veio isso? A senhora surgiu lá na Índia, como é que isso veio parar aqui no Espírito Santo? Bom, esse programa, ele começou lá na Índia, mas ele já existe, já funciona em várias partes do mundo, tanto em escolas bem específicas, chamadas escolas, sátio e sátio de educação em valores, quanto em programas. Aqui no Espírito Santo, ele foi trazido pelo município de Serra, pelo secretário de educação, na época, em 2009, Marcia Lamas, que conheceu, trouxe para cá, depois, a ArcelorMittal apoiou o programa, aperfeiçoou a metodologia, avaliação de resultados, e nos chamou a atenção no Ministério Público, justamente por conta dos resultados alcançados nas escolas em que foi implementado. Já tem escolas que utilizam esse método? Sim, várias escolas. Essa semana passada mesmo, a gente esteve visitando uma escola que está desenvolvendo hoje um novo projeto, lá no município de Serra, mas que participou do projeto de valores, então, a educação em valores, ela acaba se estendendo para outros projetos e outras práticas, né? Vira um dia a dia ali na escola, inclusive uma escola num bairro bastante violento, que tinha uma realidade muito triste, muito difícil, e que foi transformada para melhor depois desse programa. E ele nos chamou muita atenção lá no Centro de Apoio, porque numa época em que se investe tanto dinheiro em educação e não se consegue obter resultados. Por que não se consegue obter resultados? Porque, dentre várias outras razões, uma das que eu considero mais fortes é porque não há um ambiente harmônico dentro das escolas públicas para que se desenvolva de forma saudável o processo de ensino-aprendizagem. muito conflito escolar, violência dentro e no entorno da escola, né? Tudo isso desarmonizando tudo e dificultando professores aí insatisfeitos, em licença médica, recebendo estressados, ameaçados, ansiosos, né? E por aí vai. Então, esse programa conseguiu praticamente zerar a evasão e reduzir a índices muito baixos os atos de violência e indisciplina dentro da escola. Como é que se dá a aplicação dele, doutora? Então, esse programa é muito simples, ele é aplicado de forma transversal, você pode treinar todas as pessoas da escola, não só os professores, porque, na verdade, esse programa é uma mudança de atitude. Eu brinco, eu falo que é um programa de desarmamento. Certo, perfeito. De desarmamento dos espíritos, né? Então, você muda o olhar dentro da escola. Então, o porteiro, o merendeiro, o professor, o coordenador, né? Todo mundo passa a ter atitudes mais positivas, a olhar o aluno sob outra ótica e a trabalhar esses valores o tempo todo. Então, o acolhimento, já na entrada, o momento do recreio, né? E, principalmente, na prática, ela envolve algumas técnicas, né? Que chamam-se de práticas contemplativas, que é o sentar-se em silêncio, que lá na Índia eles vão chamar de meditação, aqui no Brasil a gente pode chamar de várias formas, mas é simplesmente, isso já está até comprovado cientificamente, que a respiração acalma. E quando a pessoa se acalma... Não tem a violência. Que o Diego conte até 10, né? Exato. Se a gente contar até 10, a gente já impede, a gente tem o impulso de praticar um ato que vai surtir resultados negativos para a nossa vida toda. Imagina você colocando as crianças para, sei lá, 3, 4 minutos, ficarem em silêncio... Desde cedo. Desde cedo e conduzi-las aí, né? Numa respiração, numa mentalização positiva, em ideias que vão ajudá-la a se acalmar, né? Então, essa é uma das práticas do programa. E tem o canto em grupo, tem as histórias, né? Os temas, né? Que são... Pode ser tratado dentro de todas as áreas. As pessoas de matemática podem trabalhar valores sob a perspectiva da própria matemática, né? Então, ele vai além da explicação puramente, né? Do conteúdo exato da matéria para levar isso para uma reflexão em torno dos nossos atos, das nossas atitudes, né? E por aí ele vai fomentando, vai espalhando essa semente, né? De... Vai, na verdade, ensinando o aluno a parar um pouquinho, olhar para dentro de si, perceber-se e perceber o outro. Perfeito. A essência é essa. Doutora, a senhora disse que é possível mensurar isso. De que forma, doutora? A gente tem exemplos disso? Então, é possível mensurar... Nós criamos um projeto no Ministério Público, na verdade, para apoiar as escolas que querem entrar nesse programa através de um parceiro externo que nós temos. Dois parceiros, né? O Instituto de Valores Humanos e uma empresa privada. E nós levamos essa metodologia e apoiamos. Criamos um termo de compromisso para que não haja descontinuidade e monitoramos os resultados. Então, a escola vai dizer lá no começo do programa quanto que ela tem de índice de repetência, de evasão, de atos de indisciplina, de violência dentro da escola, qual é a porcentagem de participação, de comparecimento dos pais na escola. E nós vamos acompanhando isso ano a ano, semestralmente, né? Para verificar o impacto dessas práticas de educação em valores humanos na realidade da escola. E qual é a perspectiva de implantação desse método aqui, no Espírito Santo, nas escolas capixabas? Então, nós divulgamos em alguns seminários, em todas as oportunidades, Educação e Valores Humanos, tanto para o público interno, de promotores de justiça, nas comarcas, quanto para o público externo. E nós já temos dois municípios que aderiram, Cacheiros da Pimirim, que já iniciou as capacitações, já assinou conosco o termo de cooperação, e a PIA-K. Temos tratativas com a Secretaria Estadual de Educação e uma sinalização de interesse em começar em algumas escolas piloto, na Secretaria Estadual de Educação. Perfeito. E muitos outros municípios interessados. E quem tiver interesse, doutora, como é que faz para buscar isso? Quem tiver interesse pode, sendo gestor, procurar o promotor de justiça da sua comarca ou fazer diretamente o contato com a gente no e-mail cap.cape.gov.br Ou entrando lá no site do Ministério Público e acessando o Fale Conosco, ligando, tem lá os telefones, entrando em contato com o Centro de Apoio da Educação. E a partir daí, o que acontece? O promotor explica como funciona? Há uma capacitação? Sim, a gente vai convidar algumas escolas, né? Esse programa sempre tem que começar com algumas escolas piloto, não dá para começar com todas as escolas ao mesmo tempo, até porque, pela própria sistemática dele, não pode ser algo impositivo. Nós fazemos uma reunião de apresentação do programa para várias escolas, e as escolas aderem voluntariamente. Aí eu quero que a minha escola... Tem que ver uma aceitação por parte da escola. Porque como a gente vai trabalhar valores como amor, verdade, paz, com uma resistência já inicial. É claro que a experiência de serra, muitas escolas que eram refratárias, depois, vendo os resultados, pediram para aderir. Então, o ideal é escolher algumas escolas pilotas que realmente queiram, e depois as outras vão vir por conta dos resultados, por ver que o programa realmente, né, traz uma tranquilidade para dentro do ambiente escolar. Mas a iniciativa tem que ser de quem? Do secretário de educação do município, do diretor da escola, do gestor, da orientadora pedagógica, quem é que essa pode dar o start? Pois é, todos podem dar o start. Todos. Mas, para a gente poder implementar esse programa, a gente precisa ter o apoio da secretaria de educação, ou do prefeito do município, junto com a secretaria, porque esse programa, como qualquer outro, ele precisa de dedicação e de um suporte da secretaria. Embora a escola tenha condições de desenvolver, para ele ter os resultados melhor alcançados, precisa desse suporte. Até porque, para capacitar, tem que parar a escola, tem que organizar, e vai depender da autorização da secretaria de educação. Então, qualquer um pode startar, mas o Ministério Público tem firmado o termo de cooperação com a assinatura do prefeito e do secretário municipal de educação nos municípios. E escolas particulares, doutora, tem interesse também nessa metodologia? Tem muitas escolas que procuram o Instituto de Valores Humanos, e tem aplicada a metodologia, mas o projeto do Ministério Público, nessa primeira versão do CAP, ele não abarca as escolas da rede privada. Mas nós podemos dar todos os caminhos, orientações e material acerca do programa para qualquer escola privada que tenha interesse. Perfeito. Doutora, agora, nosso tempo já está se esgotando aí. Qual a mensagem que o Ministério Público pode deixar aí para a população em se tratando da área de educação? Então, em todo esse viés, já que a gente está falando de violência, é principalmente para os pais, que eles acompanhem os seus filhos, que eles demonstrem carinho, carinho, afeto é tão importante para a formação, isso se reflete no estudo, nos resultados alcançados na escola, a gente já tem estudo sobre isso. Então, a mensagem é, pai, esteja com o seu filho, dê a ele acompanhamento e afeto, esteja também na escola, cobre da escola, acompanhe os resultados, acompanhe o desenvolvimento do projeto político-pedagógico, enfim, envolva-se. Cumpra o seu papel de pai. O seu papel de pai, aí, previsto na Constituição, no Estatuto. Tá certo. O MP com você agradece a participação da promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Fabiola de Paula Sequin. Lembrando que o programa está sempre de portas abertas para a senhora, sempre que a senhora quiser. Obrigada. E ficamos por aqui, agradecendo também a sua companhia. Você pode participar do MP com você, enviando e-mail com críticas e sugestões para imprensa.mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, numa parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto